Gente, tudo bem com vocês? Tão vendo essa pontinha verde aqui? Adivinham que eu vou abrir, gente. Eu vou abrir o LOL. Eu vou fazer a comparação de três tipos de LOL. Eu não vou ter quatro, porque eu não vou fazer de quatro, porque eu não tenho LOL grande da série 1. Mas, então, eu tenho aqui o LOL surpresa grande da série 2. Ah, gente, e quem trouxe essas LOLs pra mim foi a minha madrinha, que ela me deu todas as dias das crianças, porque tem mais ali... Ai, gente, eu tô muito ansiosa. E são nos Estados Unidos, então, essa grande tem muita chance de vir rara. Aí eu tenho mais uma grande... Ai, gente, vai, vamos. Tem uma Baby, né, uma Little Sister. E uma, como chama? Charm Fizz. Então, eu vou começar com a Charm Fizz, que eu já deixo ela lá, né, enquanto a Charm Fizz vai solvendo. Eu vou abrindo a Little Sister. Então, vamos abrir... Abrir a rosa! Aqui. Eu esqueci de abrir aqui. Pronto. Aqui. Eu não sei o que que é isso, eu nunca soube o que que é isso. Mas, tudo bem, é um papel. Um papel. Aí, aqui, vem o manual. Manual. Que é o... É um... Negócio. Uma lista de todos os lazinhos que tem. Eu quero essas duas metades da pista. É, aí, agora eu tenho mais um zíper. É muito fácil de abrir essa, gente. Muito fácil mesmo. Pronto. Pronto. Que é que veio uma tatuagem e um adesivo. Ó. Pronto. Ai, eu acho que eu já sei. Calma, Fifi. Ai, agora eu tenho um plastiquinho aqui que a gente vai tirar. Né? Então, eu vou tirar aqui e já volto. Consegui, ó. Tô tirando aqui todo o plástico. Ih, tá saindo areiazinha, gente. Nossa, tá saindo toda areia. Que é tipo uma areia, gente. Isso é. Próximo. Tô adorulhado, gente. Pronto. Tirei. E agora eu vou colocar na água, olha. Deixa eu mostrar pra vocês. Ó. Coloquei na água. Começou a borbulhar. Que barulho legal. Ó. Enquanto vai fazendo aqui, né, todo o processo. É rosa, meu, gente. Eu queria muito que viesse rosa. Eu, enquanto isso, eu vou abrindo ali um system. Tá? Abri o zíper. E nós vamos ver a dica. Não é a pista. Já estou conseguindo observar aqui. A pista. E a pista é bomba, mas uma concha. Bombexel. Essa é a pista. Bombexel. Eu acho que não dá pra vocês verem direito, mas... Ih, tá quase. Bombexel. Bombexel. É, agora vamos para a próxima camada. Que vai ser o adesivo Ah, a bagulha é verde Eu acho que já derreteu Tem que ajudar aqui Ih, já tô conseguindo ver Pera, tem que ir mais O adesivo que diz que ela só pode mudar de cor Ó A bolinha dela é verdinha, gente Queria muito uma bola verde Essa não deu pra abrir pelo zíper Deixa eu tentar abrir aqui Pronto Aí agora vamos abrir a bolinha Essa aqui não vem surpresa nenhuma do zíper Essa daqui só tem 5 surpresas A bolinha, a UOL está aqui Eu acho que foi Sim, gente E isso daqui Ah, veio um negocinho pra você colocar na sua pulseira E Não sei o que que é isso Não faço ideia Mas tudo bem Eu acho que é um carrinho Que aí você coloca Ah, eu não sei Se vocês souberem, por favor Coloquem aqui nos comentários É assim, gente Vou deixar aqui Aí agora vamos abrir a surpresa Aqui veio o manual de instruções Manual O guia do colecionador Guia do colecionador Deixa eu mostrar Eu nunca abriu, gente Eu nunca abriu, gente Uma UOL New Sister Ó, aqui é o manual das grandes Da série 2 Essa daqui é a minha que eu já tenho E as babies Ó Vocês já sabem, gente Pela pista Eu acho que eu sei Será que é a sereia? Hum, não sei não Aqui vai vir o chaveirinho Né? Espera que eu vou pegar uma tesoura Peguei aqui uma tesoura Pra abrir E veio o chaveirinho Ó Que é pra colocar Pra virar uma bolsinha Ah, eu esqueci de mostrar a bolinha Aqui é tipo uma sala de estar Né? Que é uma almofadinha E aqui é um lugar pra ela tomar banho, gente O bom desse daqui É que ele fica O ruim desse daqui É que esse daqui Você não pode dar banho direitinho Nela Porque ele fica mais pra baixo Essas partezinhas Né? Próxima surpresa Que eu acho que vai ser o lugarzinho Onde ela vai ficar Ah, não Isso aqui é a boneca Espera Não, né? Não pode ser a boneca É a boneca Eu acho que é a que eu queria Então Ai, veio o saquinho duplo Ai, que raiva Não, veio Nossa Veio uma Uma surpresa dentro da outra Aqui É os sapatinhos É essa mesmo que eu tô pensando Ai, eu tô muito saudável Ó, gente Que é de gelo de patinar Né? Sapatinho de patinar Que é pra irmã mais velha Aqui é a bolsinha dela Onde ela vai ficar Qual será que vai ser Gente? Ó Ai, que bonitinho Parece de Como te chamam? Parece de shopping Ó É uma bolsinha de carrinho Ai, eu amei E agora a parte mais esperada A boneca E a bonequinha Ai, não era o que eu tava pensando Ai, que fofa Que bonitinha, gente Olha que fofa É aquela doce Ai, que fofa Eu nunca vi Alguma pessoa abrindo essa Deixa eu ver Cadê o manual? Aqui Ai, deixa eu ver Onde que tá ela Ai, vamos ver O que que ela é Hum Elis Tá Bem Deixa eu ver Vamos procurar ela Aqui Ela é popula Ó E ela é do Ela é do clube Retro clube E o nome dela É Lil Pink Baby Ó E a irmã mais velha Dela Está aqui Ai, que fofa Ela é popular também Ó, gente Que bonitinha Cadê? Ela tá aqui Ela é muito fofa Eu amei o penteado dela Agora vamos para a LOL Grande A LOL Grande é sempre mais difícil abrir o zíper Sempre Impressionante Tentar abrir por baixo Consegui Eu quis dizer quase que eu consegui Ai, agora vamos ver a pista Ó Nossa Que estranho Ai, já tava pra conseguir ver a cor da bola Olha, rosa pink E a dica é uma vovózinha e uma escola Que tá falando Old School Old School E essa pista aqui É, agora vamos abrir o próximo Ai, depois eu vou ver o que elas fazem, tá? Aqui estão os adesivos Ó, bolinha Agora dá pra ver melhor, ó Que é rosa a bolinha Os adesivos Que é bem Que é diferente da 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 Lil Porque Porque ele tem mais três Que pode Que pode cuspir Chorar Ou fazer xixi E também pode Como chama? Também pode chorar E também pode mudar de cor Será que é aqui esse zíper? Onde que tá o zíper? É aqui Pronto E a primeira surpresinha vai ser a mamadeira Ó, a bola é rosa Qual será que vai ser a mamadeira? Hum, acho que eu já sei Acho que eu já sei a mamadeira Ai, será que é a mesma da minha amiga? Oh, não é não Olha que fofinha É preta e rosa Agora vamos abrir o próximo zíper Próximo zíperzinho Abrir Aqui vai ser os sapatinhos Aqui estão os sapatinhos Ai, outra bola rosa Que raio Eu já tenho uma bola rosa Pelo menos não é repetida Né? Oh É um tênis Que fofura, gente Não é repetida, tá? Porque eu ainda tenho muito pouco calor Então Não vai ser repetida Pronto Pronto E agora eu já vi A roupa Que está aqui Que fofinha Qual será que é? Será que é um conjunto? É um conjunto Eu adoro Eu adoro O que vem com conjunto Eu não gosto daquelas lá Que vem com vestidinho Mas eu gosto Ai, que fofinho Eu vim com esse daqui Que tem um zíper Será que é a lisa da minha amiga? Não, ela é muito fofa Com essa roupinha Olha que bonitinha Ai, eu amei Ai, agora Cadê? Ai, agora tem que abrir Pronto Aqui é uma sala de estar A alcinha O manual Meu com chupeta Nossa, parece que não tem nada Aqui dentro Mas eu com chupeta O manual de instruções O manual de instruções Também vem com As little sisters As little sisters Deixa eu procurar a minha Deixa eu ver se eu acho Mas acho que é as little sisters Ai, não estou achando Eu vou esperar Para ver com vocês Ai, eu vou primeiro Abrir o acessório Que é a chupeta Peguei tesoura, né? Isso aqui Ai, aqui está A chupetinha Que é rosa, gente Ela é bem clarinha Ó, a chupeta Ai, agora Vamos abrir A LOL Como será que ela é? Vamos abrir Mentira É a mesma? Meu Deus Eu não acredito Será que é a... Eu acho que ela chora Pera Deixa eu ver Ó Ela mesma Eu estou inacreditada Ela é a Pink Ela é a Pink É o Pink Ela é a irmã mais velha Ela é a Pink Ela é a Pink É a Pink